Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do Anywhere Office. Será que a ideia de trabalhar em qualquer lugar, seja no seu próprio país ou no mundo, é uma realidade que sobreviverá à pandemia? Quais são as oportunidades que tem o Anywhere Office e quais são os riscos que nós teremos daqui pra frente? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui uma pessoa apaixonada em Anywhere Office. Ele se chama Jean-François Imparato. Ele é CEO da Workally Startup em foco na configuração de novos espaços de trabalho. Jean, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E me corrija se eu estiver errado, se eu falei certinho o nome da sua startup. Não, não, achei boa. A pronunciação não é simples. O R francês é sempre complicado para falar. Mas é verdade que tem o Workally, tem o R, mas o Workally também para ter essa conotação como trabalho. Work, WeWork. Bom, tudo isso faz parte de uma onda, vamos falar. Muito obrigado, Jean. Mas uma coisa que eu gostaria de ajustar é que o foco da Workally, a Workally é uma empresa de tecnologia antes de tudo. A gente desenvolveu um software para gerenciar o trabalho distribuído. O foco não é mais fazer um espaço de trabalho. Tem um monte de arquitetura talentuosa aqui no Brasil. A gente vai falar disso porque eu cheguei aqui como arquiteto. A gente teve essa sorte de fazer coisas incríveis, fazer a sede da Lynx Tecnologia, no prédio de abril, um prédio icônico da Obermann 21, 21, da Marginal. 8.500 metros, foi um projeto incrível. A gente fez a sede da Chanel, sabe que a Chanel é a marca mais protegida do mundo, da planilha. Foi bem interessante. Também a gente trabalhou para Riachoeiro, para várias... Isso é infinitamente. Para um francês chegando no Brasil, é que se virar para trabalhar para vários países, várias empresas do mundo inteiro. Na França, como francês, finalmente você faz quase só empresa francesa. Então, é um pouco o jogo, porque eu sei que você está interessado em saber por que estou aqui no Brasil. Sim, sim. E aí, essa é a pergunta que eu quero te fazer, né? Falar em trabalhar em qualquer lugar do mundo, você é francês e você mora no Brasil desde 2012. Eu queria saber realmente qual foi o motivo de você vir para cá, para o Brasil, e escolher o Brasil como um país tropical, que é o seu escritório e a sua casa hoje. Bom, a vantagem de fazer esse trabalho de arquitetura é que você tem tudo na cabeça, finalmente. Então, o desafio de poder mudar para outros países não é uma coisa tão pesada. que quando você é um industrial, você tem um saber fazer muito técnico. A arquitetura é um saber fazer que você tem na mente, é uma visão do mundo, uma visão da sociedade. Bom, é por isso que achei interessante, depois de ter feito esse trabalho em Paris, em Barcelona e em Londres também, de mudar um pouco para outra parte, outra parte do mundo. Eu tive duas opções, uma opção asiática, com o Vietnã, ir para o Ximing City e São Paulo. São dois países que eu conheço bastante, que eu já conhecia bastante antes de morar aqui. O Vietnã eu fui várias vezes, porque minha esposa é vietnamita. E no Brasil, eu fui várias vezes para visitar esse país com uma cultura incrível. Eu gosto muito da música, então a música brasileira faz parte realmente da minha playlist. Bom, e também a cultura é da beleza do país de uma maneira geral. Então, viajar assim, bom, a gente tomou a decisão do Brasil por conta da cultura, a cultura asiática é mais difícil ainda. E também eu tive um desafio de ir a uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Para recomeçar a vida sem conhecer ninguém. É um desafio, porque, você sabe, e você entra em uma zona de conforto, finalmente, quando você trabalha na cidade, mesmo em Paris, que finalmente é uma cidade pequena. E, bom, eu quis sair um pouco dessa zona e ver como o meu comportamento, a minha atitude sem conhecer ninguém, e recomeçar todo o desenho. Vou começar a aprender a conhecer as pessoas, aprender também outro idioma. Bom, e recomeçar a vida e dar uma sensação de juventude, sabe? Que legal. De alegria, realmente foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Não foi fácil, não, claramente, não foi fácil, mas foi um desafio realmente super interessante. Nossa, não consigo nem imaginar, Gia. A gente tem outras duas pessoas aqui que a gente vai chamar para o bate-papo agora. A primeira é a Abba Rodrigues, logo em seguida é o Fábio Oliveira. Bah, tudo bem por aí? Como é que você está? Oi, Cleiton. Oi, Jean. Seja muito bem-vindo aqui ao Insidercast. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Olha, hoje foi corrido. Hoje eu estou tendo aqui uma experiência quase de Insider. Estou mais ouvindo vocês do que vendo vocês, por enquanto. Mas estou aqui me deixando levar, me embalando por esse sotaque gostoso do Jean, essa musicalidade francesa na fala dele. Mas eu quero chamar o nosso terceiro integrante, ele, o nosso menino de ouro, o nosso garoto de Oz, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo ao Insidercast. Poxa, Bah, conseguiu chegar rápido aqui. Meu Deus. Poxa, Insiders, a gente tem uma honra de receber um convidado internacional hoje, o Jean, com esse sotaque incrível. E a gente vai bater um papo aí de falar dessa nova realidade, dos espaços corporativos. Afinal, é híbrido, não é híbrido? É físico? É em qualquer lugar? Enfim, o Jean vai responder para a gente. E eu já tenho a primeira pergunta aqui para o Jean. Jean, como que foi a questão da evolução dos espaços nos últimos anos? Como que você enxergou a evolução antes da pandemia? Como que estava caminhando a questão dos espaços corporativos antes da pandemia, na sua opinião? Acho que a evolução não é só antes da pandemia, acho que já 20, 30 anos atrás, já começou um fenômeno de concentração dos espaços de trabalho em uma zona que a gente costuma de chamar de QCA, Barrio Central de Negócio. QCA, em francês, Cartier Central des Affaires, em português, Barrio Central do Negócio. Aqui em São Paulo, tem dois, três lugares fortes, que são aqui a Paulista, obviamente, mas também hoje o maior espaço, acho que é a Faria Lima e também a Vila Olímpia. É um espaço onde se concentram as torres das grandes empresas internacionais. E no mundo inteiro chegou essa concentração. Em Paris, você tem um bairro que está muito famoso que se chama La Défense, onde foi uma corrida para quem vai ter a torre mais alta, quem vai mostrar o poder dele com o tamanho da torre dele. Esse fenômeno de concentração, ele concentrou também, ele começou a criar essa, como dizer, essa dificuldade para chegar até o lugar de trabalho. porque quando você tem uma torre de 20, 30, 40 andares, você tem 4, 5 mil funcionários trabalhando lá, nesse lugar, tem que pensar que mais da metade dos funcionários estão chegando da periferia. Eles vão colocar mais de uma hora, uma hora e meia para chegar, até duas horas para chegar no lugar de trabalho. Então, para compensar, para compensar que aconteceu uma onda interessante, vamos falar 15, 20 anos atrás, é a onda Google, a onda das empresas internet, das novas tecnologias. A onda Google, o que é a onda Google? É compensar essa dificuldade para chegar no lugar de trabalho para oferecer um espaço descolado, um espaço legal, um espaço bem feito que realmente representa para se reconhecer, para fazer parte de uma família. Os principais elementos dessa onda são o pebolim, a piscina de bola, o tobogã. bom, o escritório que virou um pouco como um espaço de jogo, um espaço descolado e também a abertura do espaço para não ter mais diferença entre a hierarquia. Isso se chama Open Space. e no Open Space, principalmente na Vale da Silício, você encontrava o diretor, o diretor, o gerente e o funcionário na mesma mesa. essa onda, ela virou até antes da pandemia. Eu costumo falar um pouco, você sabe, dessas empresas, uma empresa de farmacêutica, por exemplo, falando, o Jean, eu quero um espaço Dotcom, um espaço tipo Google. mas o que você tem que ver com a Google? Nada, mas virou uma moda, virou uma onda grande que foi assimilada também com o bem-estar dos funcionários. Vamos propor um espaço que vai agradar todo mundo e um dia o funcionário vai poder ficar o mais tempo que possível. Finalmente, é uma ingerência da vida profissional dentro da vida privada. Você vai poder ficar no escritório, o escritório na Vale da Silício você encontrava com restaurante, obviamente, mas também com serviço de lavanderia, com serviço para guardar as crianças. Bom, tudo estava feito para que o funcionário fique a trabalhar o mais tempo que possível no espaço. Então, isso é um pouco outro. Mas, no mesmo tempo, essa concentração do espaço aumenta sempre a dificuldade dos funcionários de baixo nível para chegar até o espaço de trabalho. Até chegar essa onda do Covid que foi uma redistribuição da situação e hoje todo mundo ficou em casa. E o que acontece finalmente, ficando em casa, a performance, a eficiência das pessoas ficou até melhor que indo no escritório. então, hoje, depois dessa experiência, como juntar os dois elementos do escritório, a utilidade do escritório, o escritório vai ficar, não vai ficar, hoje, a gente pode trabalhar e a tecnologia, isso que é louco mesmo, como a gente pode, durante anos, pedir às pessoas passar duas horas no carro para ir no trabalho ou no transporte público quando a tecnologia ela permite poder trabalhar em qualquer lugar. Olha, hoje você tem sua vida, vida pessoal e profissional dentro dessa ferramenta, que seja o mobile, que seja o laptop, como a 4G, a 5G, você pode ter todo o fluxo de informação que você quer realmente não tem dificuldade nenhuma para poder trabalhar em qualquer lugar. Então, hoje, isso é o desafio das empresas, quem vai ficar como antes da pandemia, quem vai evoluir, quem vai flexibilizar, quem vai, finalmente, encontrar a melhor forma de organizar o trabalho dos funcionários. Jean, e do ponto de vista do papel do escritório, que existia antes da pandemia, quais são as oportunidades e riscos que nós teremos daqui para frente diante desses modelos de NEO Office ou híbrido? Tem alguns setores que serão mais impactados, tem outros que talvez não? Você poderia apontar um pouco? A pergunta é interessante. Eu gostaria de fazer já um ponto sobre a parte das palavras mesmo. Trabalho híbrido. Trabalho híbrido é o quê? Trabalho híbrido híbrido e na política de empresa que vai permitir flexibilizar a ideia e volta dos funcionários entre o escritório e a casa deles. Híbrido, por exemplo, você vai ficar dois dias por semana em casa e três dias no escritório. Isso é uma forma de organização. Mas, acho mais interessante de falar de trabalho distribuído. Por quê? Porque o trabalho distribuído é já uma outra filosofia de organização. é uma filosofia que fala finalmente hoje com a tecnologia e com todos os espaços que estão abrindo hoje para receber os funcionários e oferecer um quadro de trabalho adequado, um quadro de trabalho ergonômico. Isso é bem importante. você vai ter a oportunidade de, ok, de ir trabalhar no escritório central, por que não? E vamos conversar disso, qual vai ser o papel do escritório central, mas também a oportunidade de poder trabalhar em um co-working que seja perto da sua casa. A ideia hoje, para mim, é o melhor conforto que você vai poder oferecer para os funcionários é limitar o tempo que eles passam no transporte. Olha, a média, antes da pandemia, das categorias C, D, E em São Paulo, para ir no trabalho, para chegar no lugar de trabalho, foi uma hora e meia. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Você sabe quanto faz no final do ano? São um mês que você passou no trânsito. Então, quando a gente pensa, porque tem empresa pensando que eles vão voltar no normal antigo, eu costumo falar, não, do absurdo antigo. é um absurdo que eu faço parte, porque eu fiz, eu faço parte dessa onda do escritor do bem-estar centralizado com o mais descolador que possível. Bom, óbvio, eu fiz parte, pensando que, finalmente, oferecer um escritor legal seria compensar a dificuldade para chegar até o lugar de trabalho. Só que hoje, eu estou, realmente, depois dessa experiência, eu penso o contrário. Penso o contrário por quê? Porque também tem uma outra pessoa que está bem interessada para a limitação do trânsito, e a planeta. É o nosso planeta mesmo. 70% hoje da taxa carbone das empresas está devida com o deslocamento dos funcionários. Então, mais você limita, se você limita de 50%, você vai cortar sua taxa carbone de 50%. Então, acho que, na frente da situação do planeta de hoje e dessa experiência positiva, finalmente, de falar que não preciso mais me deslocar para trabalhar e ser eficiente, acho que hoje temos esse desafio de gerenciar e de propor para as empresas e aos funcionários espaços perto da casa e são duas coisas, o trabalho anywhere office, work anywhere e 15 minutos de work. Acho que seriam os dois que têm que juntar para realmente trazer uma nova forma de organização do trabalho que vai fazer virar todo mundo feliz, finalmente. Jean, muito importante você falar isso da questão da proximidade do trabalho e da questão também que o trabalho agora está em qualquer lugar. Mas as empresas hoje, elas não podem improvisar os locais de trabalho, inclusive está previsto na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas no Brasil, que você tem que oferecer para o colaborador um espaço ergonômico onde ele possa trabalhar adequadamente com saúde. Como que você vê essa questão da lei trabalhista? Ela auxilia nesse processo de consolidação desse modelo de trabalho com qualidade? Enfim, hoje não é possível adaptar mais. Então, as empresas vão ser obrigadas a trabalhar em modelos mais ergonômicos. O que você vê sobre isso, Jean? acho esse ponto essencial até mesmo. A questão da ergonomia ela foi, ela fez parte dessa revolução Google, por isso que a gente não vai jogar água com o bebê, o banho e tudo mais. não, porque realmente essa onda Google foi realmente tomar consciência que o funcionário precisa de um espaço ergonômico para trabalhar e para não ter problema, que seja problema físico, problema mental, etc., etc. Foi realmente uma coisa interessante e boa. Hoje temos essa questão, você fica em casa, quem tem as condições boas ou quem tem condições ergonômicas para trabalhar em casa? é isso, realmente é uma questão interessante. Do nosso lado na Workaly, a gente desenvolveu uma linha, duas linhas, na verdade, de mobiliário ergonômico, e o mobiliário, não é um mobiliário de escritório, é um mobiliário que permite ter condição ergonômica perfeita para trabalhar em casa. A gente tem dois modelos, um modelo minimal e um modelo coli, que está feito para as pessoas que trabalham no contact center, com a necessidade de ter uma acústica boa, uma luminária boa, bom, tudo isso dentro de um mobiliário compacto que se monta, se desmonta em dois minutos, porque se você não tem espaço em casa, é complicado. Então, se a gente fez isso, acho que tem outras empresas também que vão chegar no mercado com soluções para isso, mas faz parte hoje da responsabilidade das empresas saber quem tem condições e quem não tem condições. Isso é um, acho que, bom, também tem, como você falou, tem a lei, quem não respeita a lei vai na frente de problemas, trabalhistas também. Então, nessa situação, acho que, bom, a gente está saindo de um período de urgência, vamos falar, e as empresas vão se profissionalizar e tomar consciência que o funcionário merece de ter em casa um espaço que seja mais uma participação da empresa. Realmente, não é ser, você pode trabalhar na mesa da cozinha com o que, vamos fornecer na cadeira e tudo bem. Não, realmente, criar um espaço ergonômico com o custo aceitável, a questão não é adicionar custo, mas, quando você está olhando bem o que acontece, com essa questão do home office, com essa opção, vamos falar, empresas que vão ter os funcionários que vão ficar três dias em casa, eles vão poder reduzir até 50% o espaço central. Porque é importante falar dos benefícios que vão tirar as empresas, um monte de empresas hoje já estão desenvolvendo os espaços, porque hoje os queteiros são vazios, a maioria. Então, acho que, com essa consciência da necessidade de uma economia boa para trabalhar e para ter um funcionário feliz que trabalha de um jeito eficiente, é a economia que eles vão realizar como uma boa ferramenta de gestão do espaço distribuído, as empresas não têm essa possibilidade de oferecer para funcionar um quadro de trabalho adequado. É bem feito. Jean, agora eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa para fazer uma pergunta que a gente chama aqui de Pergunta Coringa. E eu queria que você escolhesse um número, então, de 1 a 10 para a gente ver o que cai para você hoje. É simples, sete. Número sete, o número mais pedido aqui do InsiderCast. Eu queria saber... Sério? O mais pedido? É sério? É meu dia, eu nasci o 7 de agosto, desculpa. Ah, o Leonino, então, do dia 7 de agosto. Jean, eu queria saber de você, você que é um homem do mundo, que traz tantas culturas em você, na tua história, um francês casado com uma biotinamita, que hoje está aqui no Brasil, o que te fez se apaixonar pelo Brasil? Qual foi a decisão que você falou? Entre os dois caminhos que você tinha ali para seguir, o que que te fez olhar e falar assim, é para lá que eu vou? Sinceramente, em primeiro lugar, acho que é a música. Qual a sua música favorita? Então, Jean, já está falando de música? Ah, eu tenho bastante, eu gosto muito, bom, recente, Adoro Seu Jorge, por exemplo. Ah, muito bem. Mas os poetas, que seja Vinícius, você sabe, vou te falar uma coisa, a primeira canção que cantou meu filho, é uma canção de Vinícius de Moraes que se chama A Tonga da Mironga do Cabulete. Aqui é a canção que cantou meu filho, está entendendo? Sim, estou super entendendo, essa música tem uma ligação afetiva. Que verdade. Inclusive, porque a minha avó uma vez chegou para mim e falou assim, ah, vai para a Tonga da Mironga do Cabulete. Eu falei, o que é isso, vó? É uma música, você não conhece? Não. Eu fiz também a limpeza da igreja Magdalena em Paris, sabe? Magdalena em Paris com Carlinhos Brown. Olha! Eu estou com ele e com a Magdalena, com o Carlito. Está muito chique, hein, Jean? Eu tive uma conexão já interessante com o Brasil. Bom, e a personalidade. O Brasil é um país bom, que tem uma personalidade forte, a bandeira, o povo. Bom, então, eu sei que tem uma parte dos brasileiros que gostam de criticar o Brasil, mas eu, pessoalmente, acho que é um país de oportunidade, um país do futuro, um país que, bom, de um ponto de vista do meu trabalho de arquiteto, aqui eu fiz as coisas mais incríveis. mais incríveis que eu fiz na França. A gente ainda vai falar disso um pouquinho para frente, mas eu queria que você desse um spoiler de uma dessas coisas incríveis que você fez aqui no Brasil. Ok. Agora? Isso, uma. Agora só uma. Depois você conta as outras, mais para frente no episódio. De um ponto de vista profissional? Isso. Qual foi uma das coisas mais incríveis profissionalmente que eu fiz para o grupo Riachuelo e o banco do grupo Riachuelo que se chama Amidue? Na sede mesmo da Casa Verde, na sede histórica, e com essa recompensa, você fala recompensa? Sim. Essa sorte de ter o Flávio Rocha, que é o dono, o fundador, me falando, Jean, você superou nossas expectativas. expectativas. Que legal. Realmente, é o início da história entre nós. Bom, quando você tem uma personalidade como ele que fala isso, realmente, você fala, pá, vale realmente a pena fazer tudo isso para ter essa recompensa, essa alegria. Bom, eu não fiz isso todo sozinho, eu tive um socio-arquiteto que se chama Enrico Benedetti, que é talentuoso, é mais ele que fez a criação desse espaço, mas, bom, foi uma criação do escritório da Realiz, de todo o time, porque todo mundo trabalhou sobre esse projeto. Bom, foi quase o último também, porque chegou a pandemia dois meses depois, infelizmente, a Riachuelo não usou muito do espaço. Mas, tomou uma caipirinha depois, Jean? Deu tempo de tomar uma caipirinha depois? Depois que acabou a obra? Mas, realmente, foi, foi, coisa mais incrível, a sede da Lynx Tecnologia também foi bem legal. Ah, legal. Lynx Tecnologia também. Muitos projetos. A gente estava na competição com todo o São Paulo, 15, escritor de arquitetura, na final, com o maior, que se chama AW, não vou falar a palavra aí toda. E a gente venceu o pequeno na frente do enorme, bom, foi também uma super experiência. Bom, agora, eu vou dar lugar ao Fábio, que ele tem mais uma pergunta aqui para te fazer. É, na verdade, é o Clayton Lúcio, não é o Clayton, não é? Isso, sou eu. Bom, a gente vai perguntar, é o Clayton, não é Clayton? Eu acho que sou eu. Não, sou eu sim, gente, sou eu. Jean, queria te perguntar o seguinte, nem todo mundo vai ter espaço ou dinheiro para montar um escritório em casa, né? Como é que ficaria a situação dessas pessoas do ponto de vista das empresas? qual seria a sua opinião em relação a essas pessoas? Bom, eu acho que, bom, mais uma vez, hoje estamos no início de um futuro, no início de uma onda. Eu gostaria de fazer essa comparação, estamos no início da mesma onda que 20 anos atrás a onda Google, com uma visão totalmente diferenciada com um potencial tecnológico também que muda muito e também com essa cultura mundial de poder trabalhar de qualquer país finalmente para qualquer empresa são coisas que começam a entrar no jogo a entrar no jogo a respeito da dificuldade de trabalhar em casa eu realmente faço parte das pessoas que pensam que na realidade acham que as empresas vão ter várias opções já se a gente olha o que acontece hoje em Paris porque eu tenho esses dois escopos Paris e São Paulo são meus dois exemplos que eu tenho o melhor conhecimento o que acontece em Paris os co-working é o terceiro lugar de uma maneira geral terceiro lugar que vai incluir co-working corporate working box hotel office bom todos esses novos lugares que oferecem espaço de trabalho ergonômico estão se desenvolvendo na periferia o maior lugar hoje onde se desenvolve co-working em Paris é uma hora e dez de Paris uma hora e meia de Paris então significa o que? que não é mais o funcionário que vai perto que vai até o escritório e o escritório que vai até o funcionário entendi isso está acontecendo já já acontece então um pouco menos aqui no Brasil mas ele vai acontecer e as empresas olha você tem uma empresa a Inicam que ela começou a abrir hub hub escritório hub de cinquenta cem pessoas abriu oito hubs perto de onde moram os funcionários legal então acho que é isso que vai acontecer uma volta de situação as empresas vão se desenvolver mais perto de onde moram os funcionários vai ter ferramentas que vão chegar também para gerenciar todo esse trabalho para permitir de reduzir o espaço central porque esse espaço central que vai financiar finalmente todo o que precisa de fazer de construir de infraestrutura para atender a exigência do trabalho em casa e como eu falei porque a gente faz mas a gente desenvolveu uma linha de imobiliário que é tipo uma janela que você abre a janela você entra na empresa depois de trabalhar você fecha a empresa fecha a janela e você está na sua casa já é uma realidade isso existe a gente vende isso para assinatura mensal nem mesmo é um investimento para as empresas e acho que tem ofertas assim que vão se desenvolver bastante para poder porque a partir da tecnologia pura que já é internet a 5G acho que daqui um ano dois anos todo mundo tem não vai ser mais um problema que foi um problema no início da pandemia já começa é um assunto que já sumiu quase vai ficar o assunto da realidade física essa realidade física é isso uma ferramenta para gerenciar o fluxo de funcionário eu faço parte das pessoas que pensam que amanhã tem escritorio e ele vai estar aqui na mão tem escritorio na mão hoje estou aqui estou saindo na minha reunião porque primeiro o espaço disponível para trabalhar cinco minutos daqui claro que eu vou decisão sustentável 10 sobre 10 você vai incentivar os funcionários para tomar a melhor decisão mais sustentável e ele tem um espaço ergonômico para trabalhar a gente faz a gente faz uma cartografia quando a gente entra em contato com um cliente a gente faz uma cartografia dos clusters dos funcionários para ajudar eles pensarem olha hoje você vai diminuir aqui de 60% e vamos abrir quatro hub perto de onde moram os funcionários é maravilhoso legal sensacional até porque os custos na periferia é muito mais baixo o valor do metro quadrado para você alugar ou construir um imóvel do zero é muito mais barato do que você ficar no centro quatro três quatro cinco vezes menor sim em São Paulo já achou muito isso antigamente antes da pandemia você obrigava pessoas que vão ganhar dois, três mil reais por mês a chegar no lugar mais caro da cidade para comer para fazer as compras é absurdo realmente quando eu falo do antigo absurdo é antigo absurdo graças a Deus a gente vai mudar isso é melhor para todo mundo começar mesmo de um ponto de vista do urbanismo mesmo vai permitir tirar de desentupir o centro da cidade para alimentar a periferia e criar riqueza também na periferia e ter uma vida social mais coerente o Fábio a mistura é não sempre que seja quem não tem dinheiro que está fora da cidade quem tem o dinheiro não é no centro acho que o Fábio evidenciou um pouco isso no visto social não é uma mistura muito interessante acho sim sim você quer falar Fábio sobre esse tema exatamente as empresas no começo não sabiam para onde correr surgiu a pandemia e teve que se tomar uma decisão rápida porque era uma questão de saúde mas eu queria abordar com você agora como que vai ficar quais dicas que você daria para as empresas que querem promover ambientes de trabalho tanto para quem vai trabalhar no escritório como para quem vai trabalhar na sua residência ou para quem vai trabalhar em qualquer lugar a gente sabe que empresas tem perfis diferentes por exemplo uma empresa como o Contact Center ela precisa de outros equipamentos outros mobiliários como você já falou mas no geral quais dicas você daria para esse você fala que não é um novo normal até queria que você falasse a sua a sua frase que você falou para a gente no bastidor a gente achou bem interessante que a gente não vai viver mais um novo normal e quais as dicas que você daria para esse novo momento que a gente vai viver agora nesse pós-pandemia então a dica uma dica importante eu tenho o costume também de tomar como exemplo uma pessoa que me inspirou bastante sobre sobre o que está acontecendo hoje que é o dono da XP que é o Guilherme Benchimol achou que o cara teve uma bom acho que um cara visionário incrível a história da XP é uma coisa realmente absurdamente genial realmente o que ele fez e virou o primeiro corretor financeiro do planeta eu tiro o meu cabelo para essa pessoa e o que ele fez nessa pandemia ele devolveu tudo isso e faz parte das empresas que quis mostrar o poder dele com saber ele que tive mais andares da São Paulo com a Poeta oé seis andares são dois mil metros quadrados por andares são mais ou menos dez mil metros quadrados nessas torres o que ele pensou ele pensou que é absurdo finalmente as pessoas trabalham muito bem em casa ou perto da casa e eu vou tirar a empresa daqui ninguém vai mais precisar de perder esse tempo no trânsito e vamos construir um pouco perto de São Paulo um espaço onde os funcionários não vão mais ir para trabalhar atrás da mesa mas vão ir para outro tipo de relação para aprender para compartilhar para se desafiar para se conhecer para acessar na cultura um espaço o que ele está fazendo em São Roque se me lembro bem com realmente uma outra maneira de trazer a cultura da empresa para os funcionários um espaço que realmente antigamente estava o pebolim o sofá e o blá 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 não lá é realmente um espaço pensado para trazer a cultura mas também trazer outros benefícios para os funcionários quando eles vão até esse lugar até acho que eles vão poder dormir lá vai ter restaurante realmente um espaço onde eles vão um, duas, três vezes por mês quatro vezes por mês não precisa ir todos os dias então vamos ter essa economia importante de tempo perdido no trânsito e da taxa carbone também para ter um espaço com outro papel além disso a questão minha é de que hoje pensa o papel que você quer dar na sua sede para seus funcionários é isso que acho não tem uma regra não é o que eu fiz o Guilherme Benchimor que é a solução única cada um vai encontrar pensando o que ele tem que fazer e propor só uma experiência uma outra experiência do escritor é isso minha visão isso que vai fazer diferença também para atrair talento e para guardar as pessoas dentro de uma cultura de empresa Jean falando nisso eu queria agora saber de você quais são as tendências desse tipo de anywhere office que a gente está falando aqui e do trabalho híbrido na tua visão as tendências o que você quer saber das tendências o que você acha que vem aí pela frente do futuro você acha que a configuração de trabalho vai ser essa mesmo híbrida vai ter muita diferença você acha que que a gente está vivendo como a gente veio falando já aqui no episódio veio para ficar mesmo sabe que vai ficar esse modelo flexível eu tenho certeza 100% as empresas que falam não vamos voltar no escritor não vão voltar não vão voltar porque os funcionários não vão vai ter a mesma a mesma atração para um talento para uma pessoa interessante para empresas quem me oferece flexibilidade quem não me oferece flexibilidade isso é quase certo as pessoas sabem hoje que eles podem morar até uma hora uma hora e meia de São Paulo é um quadro super legal super bucolico com natureza e não se obrigar a morar no centro de uma cidade porque eles vão querer voltar em uma empresa que vai falar não, não você vai no escritorio na Vila Olímpia todos os dias eu estou com muito de vida então hoje estão se abrindo um monte de espaços e eu acho um exemplo dos box que tem pouco aqui no Brasil tem uma empresa que se chama box office que trabalha muito esse assunto que eu acho interessante mas isso é um assunto que se encontra muito no Japão por exemplo bom, os japoneses têm essa cultura de trabalhar em lugares pequenos mas em Paris também em Paris como eu falei os co-working que vão se abrir na periferia mais perto dos clusters de vida dos funcionários de renda baixa os hotéis olha o fenômeno dos hotéis hotel office hoje é bom porque o hotel no dia o hotel fica vazio aí você vai lá para dormir hoje no dia escritório a noite um quarto para dormir você faz a cor que lançou essa marca que se chama monjo você vai ver todos vão fazer e uma coisa muito interessante acho são os condomínios residenciais que vão abrir acho que vão tirar a sala de festa a sala gourmet que ninguém utiliza ninguém usa tem um serão gourmet quando as vezes se usam um serão gourmet uma vez em cinco anos e fazer um espaço de co-working no prédio mesmo tem sentido muito sentido isso faz mais sentido realmente hoje em dia do que antigamente e como você disse a gente não usa o espaço gourmet a gente acaba cozinhando em casa mesmo mais do que que usa as visitas que usa quando a pessoa vai visitar quando tem algum aniversário de outra pessoa que pedem para reservar no seu prédio aí é que a gente usa mas eu queria perguntar para você qual que é o modelo de negócio da Workali e qual que é a configuração que vocês propõem para esses novos espaços de trabalho então antes de falar do que eu faço na Workali eu vou te falar que eu acho que a coisa que vai mudar que é interessante para as empresas do ponto de vista do uso do espaço de trabalho e a flexibilidade financeira também e dizer que hoje olha que você tem 50 pessoas trabalhando escritos 2 mil no final do mês você paga a mesma coisa já hoje na planeta no mundo tem já investidores imobiliários que começam a abrir espaços corporativos que vão ser pagos no uso se entra uma hora uma hora e meia você paga uma hora e meia e ponto então isso é na variabilização do custo mais uma vez o papel do escritor central vai ficar mas achou que com essa evolução da organização espaços que vão fazer pagar no uso dos funcionários eles já vão poder melhorar a margem sobre o uso do espaço porque o problema de um modelo econômico do WeWork hoje qual é o modelo ele tem o mesmo modelo econômico que o proprietário então ele paga aluguel do proprietário ele faz uma obra que custa caro ele tem os funcionários dele ele tem a propaganda dele ele tem a margem comercial dele no final você não pode engolir se ele tem o mesmo modelo econômico dois vezes ou três vezes mais caro que o escritório que você vai ter por assinatura então não dá não dá mas se ele vai flexibilizar e fazer pagar só na hora só no uso que você utiliza você vai ver que vai ser bom para todo mundo porque quantos funcionários de uma empresa vão ficar só dois três horas por dia no escritório tem um monte tem um monte principalmente toda a parte comercial toda a parte técnica que tem que ver para ir encontrar os clientes todos os postos de trabalho que estão em contato com o cliente eles estão ficando um pouco no escritório finalmente mas ele paga 100% então essa flexibilização acho do custo para as empresas vai ser bem interessante para todo mundo e isso a principal o principal benefício vai ter uma redução mas também uma flexibilização vai ser o escritório vai te falar se é um quarto para trabalhar ele está disponível aqui de 16 a 17 horas se chegar você fica uma hora você faz o trabalho e vai embora sim vai otimizar muito tempo ninguém vai me rolar do ponto de vista da Worker o que a gente faz é o que? a gente faz isso esse escritório que você vai ter no celular é isso o gerenciamento do trabalho distribuído estou criando um escritório virtual que é uma relação entre todos os espaços onde você vai trabalhar espaço sua casa os co-working os box com todos os espaços disponíveis para trabalhar com o incentivo sempre para o funcionário escolher a solução mais sustentável que ele pode escolher é isso que legal que legal realmente se você dá essas opções funcionário e ele fica à vontade para poder escolher ele vai produzir muito mais é inevitável isso a gente sempre vê aqui as pessoas elas sempre contam as mesmas histórias eu comecei minha carreira morava na periferia da cidade eu tinha que pegar um ônibus que ficava duas horas e chegava já cansado no trabalho como é que a pessoa vai produzir assim eu acho que é inconcebível realmente a gente voltar para o antigo normal porque é perca de mais poluição no meio ambiente é perca de tempo e é gasto desnecessário e é sensacional isso por exemplo você falou dos hotéis cara, sensacional a maior parte do tempo os hotéis estão vagos durante o dia porque não otimizar os espaços a gente está nessa era de otimizar já os recursos que a gente já tem exatamente exatamente eu acho que só tem isso olha um restaurante um restaurante depois do serviço também depois das 15 horas você está vazio até 19 tem 4, 5 horas que ele pode também se tem um mobiliário flexível para poder mudar ou também uma parte do espaço para isso acho que tem sentido também qualquer lugar acho que o Starbucks que já começou a fazer isso nos Estados Unidos tem toda uma parte coisa corporativa Starbucks de trás um ambiente legal um cheiro também de café agradável eu vou morar no Starbucks desse jeito então aí não dá certo não pode acontecer isso não que legal Jean agora chega a parte daquela da pergunta dos desafios a gente falou bastante sobre as suas conquistas sobre as suas vitórias a gente já sabe que você é arquiteto que você criou a Orkali quando precisou repensar na sua atuação durante a pandemia você é francês que está desde 2012 aqui no Brasil quando praticamente recomeçou a vida já que você não conhecia ninguém aqui então eu acho que foi uma aventura sensacional e além disso você já assinou vários escritórios né do Booking da Chanel como você disse no começo entre outros né mas a gente quer saber o seguinte a gente aqui no Instagram a gente acredita que por trás de todo grande profissional há um grande ser humano e não existe nenhum grande ser humano que não tenha passado por desafios então eu queria te perguntar o seguinte se você puder contar um desafio né eu queria saber quais foram os seus desafios e o que que você aprendeu ao superar um desafio em específico você poderia contar pra gente o desafio pessoal de sair da França pra chegar no Brasil é isso? pode ser esse ou pode ser um que você fale assim poxa eu passei essa situação desafiadora eu superei ela e aprendi muito com ela o desafio original na origem do meu pensamento eu estava casado com uma pessoa asiática com meus filhos sabe 50-50 chama Eurasian Bom já estávamos já estávamos em uma situação cultural mixta eu de origem um pouco italiana eu pensei que seria a melhor coisa para eles de descobrir uma outra cultura um outro outro mundo e realmente acho que foi do seu ponto de vista foi realmente um sucesso meus filhos adoraram adoraram o Brasil realmente meu filho ele acabou de sair do Brasil para ir estudar no Canadá então também ele vai em outro continente no norte das Américas e dar essa vontade e também isso é uma como dizer é uma uma motivação para o Work Anywhere porque são pessoas e não são sozinhos encontraram aqui um monte de crianças também que já tive essa experiência de conhecer dois três quatro países com cultura diferente achei isso que é uma riqueza incrível e isso também que vai fazer de qualquer jeito necessário para as empresas se acostumarem a oferecer essa flexibilidade de Work Anywhere in the World não só em um país não só em uma cidade não só em uma região na planeta total porque todo mundo hoje sabe falar três quatro idiomas diferentes todo mundo as pessoas que têm a sorte de ter essa experiência vamos falar mais que estou um pouco errado falando isso as pessoas que têm essa sorte porque é uma sorte de ter essa experiência e vão poder trazer um conhecimento das culturas do mundo uma coisa muito muito forte acho que vai ser interessante para as empresas captar esses talentos e também continuar a oferecer condições flexíveis e adequadas para esse tipo de pessoas sinceramente as empresas não esperaram também a pandemia olha uma empresa como L'Oreal por exemplo ela está presente em todos os países do planeta LVMH também das empresas brasileiras tem também várias empresas que estão poderosas tem Embraer tem hoje você tem Ambev que é um monstro acho que esse fenômeno de cultura mundial ele está só no início do que vai acontecer que são na nossa frente então o meu desafio principal foi esse para mim ter uma experiência em outro país é trazer isso para meus filhos para dar uma outra visão do mundo para eles mais que um barrio rico de Paris sabe poxa Jean a gente está chegando ao final do Insidercast esse papo foi muito legal a gente teve vários gostei muito vários insights você trouxe para a gente do futuro do escritório foi muito legal o seu ponto de vista a sua visão que você traz também esse seu conhecimento esses seus desafios que você falou de estar morando em outro país se esforçar para conhecer uma nova cultura um novo idioma é como recomeçar e a gente está recomeçando agora nesse pós-pandemia também isso que me dá energia para recomeçar uma startup com 50 anos com certeza porque não é uma coisa para descansar montar uma startup não é fácil é uma responsabilidade é uma corrida com o tempo não sempre contra a concorrência mas contra tem que acompanhar uma mudança de cultura uma mudança da sociedade é isso que acho importante olha o que acontece com a startup em geral essas startups são um meio de poder esquecer um período da história humana que seja mais ou menos bem feita para melhorar as coisas a tecnologia melhorar as relações entre as pessoas olha o que está acontecendo com o mundo bancário a disrupção do mundo bancário está incrível mas como poder conseguir aguentar essa dominação do mundo financeiro sem trazer a nova solução para mostrar que também a inteligência humana pode servir pode quebrar o que se parecia inquebrava antigamente acho que isso que vai acontecer com a parte imobiliária corporativa muito legal muito legal essa visão que você trouxe para a gente antes da gente ir embora de vez e se despedir aqui de você no InsiderCast você poderia deixar os seus contatos e um recado final aqui para os insiders a nossa audiência por favor sim sim tchau você poderia deixar os seus seus contatos como que as pessoas podem encontrar e saber mais sobre o seu trabalho ah ok então meu contato então sou Jean-François Imparato sou o CEO da Workali a Workali você pode me encontrar no website da Workali www.workali.com.br ou no meu celular 953-94-0004 ou no meu Instagram Jean-Arealiz obrigado para todos obrigado por esse bate-papo super interessante foi muito legal contar com você aqui Jean muito sucesso para você e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite obrigado eu vou passar aqui finalizar aqui a minha parte com os insights que eu peguei da conversa do Jean mas vou trazer alguns dados que o mais importante de tudo as empresas foi feita uma pesquisa da IDC Group 60% dos profissionais viveram a sua primeira experiência no home office e olha só que interessante um outro levantamento da consultoria de recrutamento da Robert Houth ela apontou que 86% dos colaboradores preferem um modelo de trabalho híbrido então para vocês terem uma ideia as pessoas querem trabalhar no formato híbrido elas não querem voltar 100% dos escritórios então empresas cada vez mais precisam ouvir os colaboradores para reter os talentos que elas têm na mão e atrair também talentos então na linha que o Jean falou para a gente o futuro se transformou e as empresas precisam cada vez mais cuidar das pessoas e principalmente ouvir as pessoas não é mesmo Rodrigues obrigado com certeza menina de ouro Deus eu acho que o que fica para mim aqui do nosso bate-papo com o Jean vai além do corporate né ele falou muito sobre a adaptabilidade dos escritórios dos espaços mas também na conversa com ele veio muito sobre adaptabilidade como um ser humano quantas vezes o Jean se adaptou a novas culturas novas pessoas novas línguas novos jeitos de ser e como ele se apaixonou por tudo isso né como eu brinquei com ele ali no meio do episódio o Jean é um homem do mundo hoje e isso só foi possível porque ele se abriu para isso né se hoje a gente teve a possibilidade a oportunidade de ouvir essa musicalidade francesa como eu brinquei no início do falar do Jean é muito disso dessa abertura que ele tem para o novo e o que a gente está enfrentando agora nada mais é do que uma nova situação que de tão nova já virou atual já virou presente já virou o nosso novo normal como o Jean falou que não existe mais então eu acho que é isso que fica pra mim do nosso bate-papo aqui com o Jean da adaptabilidade adorei saber da paixão dele pelo Brasil e principalmente por uma outra coisa que eu também compartilho muito com ele que é a paixão pela música Jean muito obrigada mais uma vez obrigado insiders e obrigada Cleiton Lúcio obrigado Bah obrigado Fábio Jean muito obrigado por compartilhar seu tempo com a gente cara foi sensacional esse bate-papo porque esse lance de adaptabilidade ela otimiza os recursos que nós já temos no mundo então nós não precisamos ficar construindo novas coisas a gente pode otimizar o que a gente já tem e fazendo isso você facilita fisicamente o deslocamento das pessoas eu acho que quem já pegou um ônibus lotado seis da tarde sabe do que eu tô falando ele sabe como é desafiador e eu vou falar até triste porque realmente é você pegar um ônibus lotado todos os dias tá então você poder trabalhar mais próximo da sua casa é um sonho pra muitas pessoas então é sensacional a iniciativa do Jean outra coisa você economiza tempo porque duas horas de ida e volta como ele até mesmo disse nos cálculos dele no final do ano dá um mês se você ficar no trânsito e isso pro paulistano é normal eu sou de Santos às vezes eu acredito às vezes eu fico irritado quando eu levo 20 minutos pra chegar no lugar e assim o tempo não volta então se eu posso realmente trabalhar no conforto da minha casa ou próximo do meu local de trabalho o meu local de trabalho está próximo da minha casa e eu poder entregar o resultado que eu fui contratado pra entregar pra mim é perfeito então você usar os ambientes que você já tem pra criar esses novos espaços é sensacional outra coisa que ajuda financeiramente ao longo da entrevista a gente percebeu que realmente as empresas estão entregando seus escritórios porque são muito caros e a pandemia trouxe essa nova realidade que já era uma realidade pra quem trabalha no mundo digital que você não precisa ir pro escritório pra produzir você pode produzir na sua casa e o engraçado é que a gente já falou com várias e várias pessoas ao longo daquilo do Insider Cash e foi perceptível o seguinte que a pandemia trouxe um desafio que pouca gente fala que é o seguinte nós nos tornamos hiper produtivos em casa antes nós nos reunimos com duas, três pessoas eu precisava me deslocar pra ir numa cidade tal falar com um contato hoje eu posso fazer dez reuniões entendeu? então também tem a hiper produtividade e também você ajuda o meio ambiente porque você não vai poluir muito então cara é sensacional eu vou seguir realmente a Orkali com mais carinho e atenção porque é uma ideia que só tem a crescer obrigado Jean obrigado Insiders por vocês que nos assistiram até aqui nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Instagram arroba Insider Cash nós estamos no LinkedIn arroba Insider Cash nós estamos no YouTube o canal se chama Insider Cash e nós temos um e-mail de contato pra que você mande dúvidas, críticas sugestões de pauta e tudo mais e elogios também porque a gente gosta que é o contato arroba InsiderCore.com eu agradeço a vocês que nos viram e nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast tchau